Oi, tudo bem? Eu sou Hein Alfred Bugalho e este é o vlogger escritor. E aí, você vai participar do NaNoWriMo esse ano? Antes de tudo, o que é o NaNoWriMo? Esse é um evento internacional que ocorre desde 1999, em inglês se chama National Writing Month, o mês nacional de escrita. Na verdade, no começo era só nos Estados Unidos, mas depois começou a espalhar com a internet, nada mais é localizado. Então, hoje em dia, no NaNoWriMo tem gente do mundo inteiro escrevendo, no Brasil também, na Europa, onde você imaginar tem gente escrevendo. De 1 a 30 de novembro, os escritores comprometem a escrever 50 mil palavras, o que equivaleria a um romance breve nos padrões americanos. A proposta inicial do NaNoWriMo era mostrar que escrever não é nada fora do normal, que qualquer pessoa poder escrever um livro, caso se dedicasse a isso, por um mês. Se você for escrever um livro de 50 mil palavras em um mês, você vai ter que escrever em torno de, sei lá, 2 mil palavras por dia. Não é muito, dá umas 5 páginas. Ou seja, se você escrever 5 páginas por dia, no final de um mês vai ter um romance inteiro. Nada garante que no final desse mês vai ter um romance que preste, né? Escrever um livro em um mês não é garantia de nada. Ultimamente, eles nem estão muito rigorosos com esse conceito de romance. Pode escrever o que quiser, pode escrever um roteiro, pode escrever um livro de contos, pode escrever uma novela, pode escrever o que você quiser, na verdade. É um compromisso pessoal, você não vai ganhar nada com isso, a não ser o próprio livro que você vai ter no final. Não tem troféu, não tem recompensa nenhuma, não tem prêmio, não tem nada. É só o resultado final mesmo que você vai ter. Há alguns casos de pessoas que escreveram um romance durante o NaNoWriMo e acabaram conseguindo publicar depois, mas claro, nos EUA, no Brasil, não sei se há algum caso desse. E outra coisa que ocorre também em algumas cidades são os encontros para escrever. Aqui em Manchester tem um grupo bem organizado até, não sei se eu vou participar ou não. Eu já participei em algumas edições anteriores. A minha primeira participação foi em 2006. Eu nunca consegui escrever escuta mil palavras, na verdade nem é a minha meta. A minha intenção geralmente é me dedicar um pouquinho mais do que o normal para escrever. No ano passado eu consegui escrever uma novela breve de umas 18 mil palavras, não sei, chamada Margot Adormecida. E esse ano eu vou continuar escrevendo um romance que eu já estava escrevendo antes, que eu tenho umas 15 mil palavras prontas já, é chamado Notes from the End of the World, que é um romance que eu escrevi em inglês, que é meio de zumbi, mas os zumbis não apareceram ainda. E eu queria convidá-los a participar também, eu acho que é bem legal, ainda mais se você está meio desanimado ou se você não está muito disciplinado, eu acho que é legal você ver um grupo de pessoas reunidas para fazer isso e se dedicar durante o mês inteiro a escrever. Disciplina é a alma do negócio. É muito difícil escrever um romance inteiro sem ter disciplina. E o legal disso também é porque às vezes você consegue engrenar um ritmo bom durante o mês de novembro. Há grandes chances de você conseguir criar o hábito e continuar escrevendo bem depois também. Mas como eu disse, é mais um compromisso pessoal, você não precisa fazer esse novembro, você pode fazer em qualquer mês que você quiser, você pode fazer agora em outubro mesmo. O importante é que você criste a motivação e comece de algum modo. A parte mais legal é que você vê bastante pessoas fazendo a mesma coisa que você, então isso dá uma motivação. Parece que estar cercado para pessoas com o mesmo pensamento dá um impulso e dá um empurrãozinho a mais. Eu vou colocar o link do NaNoWriMo aqui na descrição. E me diga se você vai participar também para me adicionar lá no site. O meu nome lá é Henri Bugalho, tudo junto, então é só me procurar por lá. Eu estou no grupo do Brasil, mas eu não tenho participado muito, estou mais participando do grupo de Manchester. Mas é legal para trocar umas ideias e mandar bala nesse teu romance aí, ou no livro que você estiver escrevendo. Boa sorte no NaNoWriMo desse ano e a gente se vê por aí, gente. Abraços e tchau!